Esse aqui é o observatório Gifu Kim Kazan, da cidade de Gifu. Um super observatório muito alto, onde você pode contemplar toda a cidade e as cidades em volta da cidade de Gifu. Com uma vista de 270 graus, esse observatório representa um dos símbolos da cidade. Amém. Com o pôr do sal, a cidade se ilumina, nos proporcionando esta incrível iluminação noturna, uma das mais belas que já vi. Como você vê a cidade iluminada, então se você for vir aqui no observatório, você tem que vir no final da tarde e começo da noite, que você aproveita de dia e aproveita à noite a iluminação maravilhosa de Gifu. Gifu Kim Kazan, da cidade de Gifu.